Esse aqui é o Rai de Spik, e como vocês podem ver na imagem, eu basicamente posso me tornar o que eu quiser pra me disfarçar e me esconder de uns policiais, tá rapaziada? Não são policiais, são mais os pegadores, tá ligado? Mas aqui dentro dessa porta, eu acho que... Cara, esse mano aqui tá de cadeira, rapaziada, eu acho que ele vai rodar, tá? Eu tô de uma prancheta, eu acho que isso aqui é uma prancheta, né gente? Eu não tenho certeza não. Ó lá, mano, a bala comendo, rapaziada. Ó lá, o cara, o pegador, mano. Basicamente, eu tenho que me tornar o que eu quiser, literalmente, pra poder me esconder dentro desse tempo aqui, tá rapaziada? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, pra que a gente possa encontrar o melhor esconderijo aqui e não ser pego de jeito nenhum. Claro que eu quero ser pegador uma vez, eu quero muito ver como é que é ser pegador, tá rapaziada? Encontrar um por um, mas pra isso, tá ligado, né? A gente precisa ser pego primeiro. Bom, eu vou ficar escondido bem aqui, ou será que eu viro outro objeto, gente? Olha só, basicamente clicando, eu viro outro objeto, olha só. Caraca, é muito louco, não é, mano? Olha, ah, mas tem um time, né? Tem um timezinho. Gente, eu acho que eu ganhei a partida, mano. Olha, só tem três vivos. Só tem dois. Eu ganhei! Caraca, rapaziada, ganhei, ganhei aqui, ó. Ah, mano, muito de boa, rapaziada, esse joguinho aqui, não? Deixa eu ver. Agora aqui tem os mapas pra gente poder escolher. E, cara, olha só, rapaziada, eu queria muito ser o pegador nessa, sem meme, dude. Eu queria ver como é que é ser o pegador. Mas qual que é os mapas, gente? Tem que esperar a intermissão acabar? Deixa eu ver. O pior, rapaziada, é que tem uma opção também no jogo de você assoviar, tá? Então, cada vez que você assovia, você ganha uma grana. E eu queria saber... Pera aí. Ô, esse mapa aqui é mais play, hein? Gente, esse mapa aqui é mais play. Vem cá, vem cá. Ah, mano, a grande maioria ganhou, rapaziada. Tá bom, né? Fazer o quê? Eu vou pra cá também. Fazer o quê? Aqui é uma baita cidade grande, né, doido? Olha, mano, quantos... Mano, tem muita gente aqui, tá ligado? Eu queria ser pegador uma vez, mas eu acho que ser pegador deve ser mais difícil, não? Deixa eu ver. Vê? Aí, ó, literalmente eu virei... Eu virei uma placa de ônibus, gente, me enfiando. Deixa eu ver. Dá pra virar esse pedaço de coisa aqui? Ah, eu viro vários. Ah, mas aqui é muito grande. Eu tenho que virar uma coisinha pequena, gente. Deixa eu ver. Pra que eu possa me esconder certinho. Nossa, eu acho que um bagulho desse era play, viu? Ó, mais ou menos aqui, ó. O que vocês acham, gente? Tá muito seguro? Tá muito escondido? Ai, pior que eu acho que ainda não, hein, doido? Num vaso de planta talvez seja mais play ainda. Deixa eu ver, ó. Mais ou menos aqui, ó, na frente dessa casa, um vaso de planta, gente. O que vocês acham? Ó, tá na mesma medida. Na verdade, se você parar pra pensar, não é muito grande ainda. Gente, eu não sei o que virar, mano. Eu só sei que é suviando, ó. Eu clicando no meu G, na verdade, no meu T, ele assobia e eu ganho mais 50 de dinheiro, tá, mano? E eu fico visível, eu acho. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que sim. Dá pra... Eu... Pera, eu virei essa pilha de caixas? Ai, doido, ó. Pior que eu fico sendo mostrado, rapaziada. Então é complicado, tá? Deixa eu ver. Eu virei essa pilha de caixas? Ai, não, mano. Esse que é o pai, rapaziada. Se eu virei essa pilha de caixas, pode ser que dê merda. Mas eu vou ficar por aqui. Bora ver. É que é muito grande, né, gente? Essa é a realidade. Tudo aqui é muito grande. Eu devia pegar uma coisa muito pequenininha. Não, o poste é muito grande. Deixa eu ver. Cara, qualquer coisinha aqui, gente. Literalmente, mano. Literalmente, ó. Um vaso de planta. Ó o vaso de planta correndo, gente. Nem ferrando. Eu acho que eu tô bem disfarçado aqui de caixinha, mano. Eu acho que se o cara... Se eu der a sorte do cara bater a primeira, ele vai ignorar a segunda. Tá ligado? Eu acho que sim. Mas eu não tenho certeza. Como é que tá a situação aqui? Dá pra dar uma assoviada. Legal. Ó lá, ó. O cara já tá de penetrinha. Só olhando, rapaziada. O ruim é que a gente não pode pegar essas moedas ainda, né, mano? Eu não sei pra que que servem essas moedas. Deixa eu ver, ó. Quais moedas eu compro o quê, gente? Não dá pra comprar nada? O que que é isso aqui? Olha, eu posso... Nossa, eu posso visualizar o humano. Nossa, tem muitos pegadores, gente. Tem muitos pegadores. Deixa eu ver, ó. Isso aqui é pra convidar amigos. Cara, mas eu não ganho nada, doido, comprando as moedas? É sério? Quer dizer, com as moedas eu não ganho nada? Ah, eu não gosto de vir aqui nem a pau, filho. Dou sim, dou sim. E aí, rapaziada. Será que aparece alguém? Caraca, Dudu. Mano, eu acho que eu mostro pra eles por um tempo, gente. Olha lá, ó. Eu fico sendo marcado. Eita, não mostra aqui, não, tia. Não mostra aqui, não. Ou será que eu só marco entre... Ixi, a menina vindo, gente. Ferrou. Isso, vai batendo uma puluma, querida. E não vem pra cá, não, tá? Faz esse favor pra nós. Olha lá, o vaso de planta correndo, rapaziada. Os caras tudo atrás dele. Eita, poxa, não. Cara, tem como virar um carro? Nossa. Não, se der pra virar um carro aí é loucura, viu, gente? O cara que virou um carro, não vinga, não. Eita, mano, tem muito pegador pra subir aqui, mas eu vou. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Me viram? Ela me viu, gente, essa menina? Por favor, não. Não, 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 não. Ai, não. Não, não, não. Cai, rapaziada. Não dava, mano. Eu acho que eu realmente me mostro, tá ligado? Quando eu a subiu, eu realmente fico visível. Ai, cara, virei um pegador, mano. Deixa eu ver. Será que tem um doido aqui de virar um carrinho de tapioca, mano? De cachorro quente? Eu acho que não, doido. Eu vou pegar essas moedinhas aqui, eu não sei pra que serve, mas eu vou pegar, né? Não custa nada. Mano, esse mapa aqui, rapaziada, era muito fácil. Olha essa caixinha, mano. Essa caixinha susa aqui, gente. Era muito fácil de virar alguma coisa assim, mano. Caraca, doido. Daí foi paia. Na moral, mas o que eu compro com as moedinhas, velho? O que é isso aqui? Não sei, mas o cara entrou, tá? Mano, eu não sei o que eu compro com as moedinhas, gente. Aqui, tem uma lojinha. Ah, olha, eu compro outro tipo de armas, mano. Legal. Tem guns. Guns é uma play, mano. Guns é uma baita play, na verdade. E tem efeitos, tá? Deixa eu ver primeiro qual que vai ser o mapa. Vai ser esse aqui do cogumelo. Esse aqui do cogumelo, rapaziada, eu joguei ele uma vez. E ele é bem difícil de encontrar, mano. É muito difícil. Então, se eu for pegador agora, vai ser sacanagem pra nós, mano. Certeza. Mas aí, eu queria comprar uma arminha, doido. Será que não como? Eu tô com alguém, então. Talvez dê pra comprar alguma coisa. Deixa eu ver, ó. Perfeito. Tá. Doido, deixa eu ser o pegador. Vai, jogo. Por favor. Não, eu virei uma pilha de madeiras. Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer. Doido, dá pra virar esse matinho aqui? Gente, se desse pra eu virar esse matinho aqui... Ai, não dá. Que pena, mano. Esse matinho aqui é muito pequenininho, velho. É muito hype. Olha, uma florzinha legal. Pera. Eu vou tentar... Eu vou tentar me tornar outra coisa, doido. É que aqui, mano... Sei lá, rapaziada. É até bom ficar aqui. Só que aqui é muito óbvio, tá ligado? Eu queria me tornar, sei lá, uma... Oxi, o cara que tu, o cara que era o pegador. Aí, é paia, mano. Tá, mano. Vamos pra mais outra, rapaziada. E dessa vez, eu sou uma caixinha. Dá pra virar uma pedra? Não dá pra virar uma pedra. Cara, se desse pra virar esse matinho, gente, era tão play, velho. Deixa eu ver, ó. Eu vou tentar virar uma planta mesmo. Porque assim, eu consigo fazer uma prediferenciada também. Uma amarela não. Vai ser uma vermelha. Pera. Não tem como eu virar vermelha ainda. Aí, ó. Agora sim, uma vermelha, mano. Eu acho, rapaziada, que se eu me esconder aqui... Não tem como eu subir certinho. Esse aqui, não. Esse maluco aqui, rapaziada, ele tá muito coesitado. Certeza que aqui é um cara. Não é um cara? Nossa, mas então o jogo é muito bonzinho, gente. Porque eu achei que era realmente um cara ali. Tá ligado? Ó, eu vou virar uma plantinha vermelha aqui, ó. Porque tem outra amarela ali. E elas são na mesma ordem, tá? Ó, pode ver. Na mesma... Ah, no mesmo alinhamento. Então, talvez... Deixa eu dar um subiu. Talvez eu consiga escapar, mano. Talvez. Quanto que custa pra eu pegar isso aqui, gente? Rapidinho. Ah, ele me dá cinco. A mesma coisa. Perfeito. Opa. Tem uma caixinha junto comigo aqui. Ó, tem outra florzinha ali. Florzinha, não sobe aqui. Não. Não, 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 não. Não faça isso. Vai pra longe, vai pra longe, gente. Gente, o pior, doido, é que se esse cara... Ah, doido, duas florzinhas, cara. Aí tu vacilou, tá? Aí foi vacilo, rapaziada. Foi, foi vacilo, mano. Porque não pode, rapaziada, duas florzinhas existir no mesmo canto. O cara tá até me empurrando aqui, velho. Ah, ó. Fica aí, mano. Fica aí, fica aí. Fica na boa. Mano, esse cara tá perdido, gente. Ele tá tentando fazer de tudo, mano. Fundo. Ô, ô, meu mano. Meu queridinho. Se nós dois ficarem juntinhos aqui, o cara vai dar só uma rebatidinha só. E vai levar nós dois. Tá ligado? Então... Nossa senhora, esse cara tá muito perdido, gente. Isso, fica aí, fica aí, fica aí. Nossa, aí tá bem disfarçado onde ele tá, gente. É só ele manter desse jeito aí. Mas é muito grande esses itens, né, gente? Essas paradas, essas moitas, muito grande. Tá ligado? Agora, se eu e ele virasse uma serca e ficasse aqui, era play, viu? Era muito play, mano. Era muito play. Mas até esse cara combinar comigo, não tem como, não. Olha, tem dois pegadores só. E tem literalmente, sei lá, uns 12 aqui. Deixa eu ver. 6. Ahn... 12. Não, 10. Tem literalmente 10, rapaziada. Literalmente 10 aqui. E os caras têm que pegar tudo. Vou te dar um assovio aqui. Onde é que os pegadores estão? Eu achei esses pegadores só um ruim, gente. É sério. Os caras não encontraram ninguém até agora. Encontraram um só. Encontraram um, na verdade. Jogaram uma bomba aqui embaixo? Ou foi impressão minha? Olha lá, rapaziada. Tem um pegador ali. Não, não tem não. Cadê os pegadores, gente? Eu não tô vendo. Oxe, então eu vou continuar assoviando, filho. Assim que der, eu vou assoviar. Ô, meu querido, você tá estragando o meu disfarce. Tem como tu vazar? Olha, mano. Apareceu bastante agora, rapaziada. Bastante. Cada vez que eu assovio, eu chamo os caras pra mim, tá, gente? Então é complicado, mano. É complicado porque eu fico marcado. Olha só que merda, mano. É paia, doido. É paia. Tem que assoviar quando realmente der. Só que pelo que eu vi, ninguém sobe aqui em cima, tá? Assim, é bem raro a galera subir aqui em cima. Ó, tem um pegador bem aqui, ó. Já me alertou já o joguinho. Ai, doido. Legal, legal. Nossa, agora tem muitos pegadores, véi. Ai, doido. Se por acaso desse a sorte do cara vir na primeira e bater, e ele, tipo, desistisse, rapaziada. Ou se ele fosse pra outra, mas isso que é difícil, cara. Isso que é bem difícil. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Dá pra dar um assovio. Oh, não, não, não. Deixa eu ver. 20 segundos, gente. 20 segundos. Ai! Vingou, vingou, vingou. Eu ganhei, mano. Ah, bom, 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 bom. Olha, rapaziada, eu tô com 800. E dá pra gente comprar uma espada ou um efeito de kill, tá ligado? Não sei o que que é isso, mas eu queria uma gun, gente. Sério, eu sei mesmo, eu queria uma gunzinha. Olha, tem uma clock, mano. Tem uma desert, rapaziada. É bigly, é eagle, na verdade. Deixa eu ver. E as espadas raras aqui? Tem essa aqui de 25 mil. Ah, mano, mas eu queria espadinha, rapaziada. Eu prefiro dar bala, tá ligado? Eu sou bom de mira, entendeu? Então eu acho que seria legal. Mas tá dizendo aqui que eu já tenho uma gun, gente. Por que que eu não pego a gun, então, quando eu tô com ela? Tá ligado? Quando eu tô sendo pegador. É estranho isso aí, velho. Bem estranho. Deixa eu ver. Qual vai ser o próximo mapa? Vai ser uma escola? Eu virei um esfregão? Tá, rapaziada. Eu pensei, doido. Isso aqui, mano. Isso aqui eu acho que é uma boa play. Escondendo um local que fique realmente não aparente, tá? Tipo, em cima de alguma coisa aqui, ó. Ai. Ai, não dá pra subir, velho. É sério? Nossa. Tio, dá pra subir em cima de tu? Pô, gente. Se desse pra subir aqui, cara... Pensa numa play elaborada. Pensaram? Pois é. Mentira que eu dei essa azar. O cara é cego? Gente, eu dei sorte. Pera aí. Mano, me diz que aqui não é um grupo de caras, mano. Por favor. Diz pra mim que não é um grupo de caras. Ó, deixa eu me posicionar aqui. Eu posso girar meu objeto também, tá, gente? Ah, é um cara... Ah, não, cara. Talvez dê pra fazer uma coisinha aqui, ó. Não dá! Gente, aí vocês estão muito triagem pro meu lado, velho. Não tem como. Alguém vai entrar nos armários pra ver? Ai, doido. O ruim é que não dá pra você ficar aqui, ó. Mas, por eu ser pequenininho, talvez eu consiga ficar dentro desse armário de boa, tá? De boa aça, mano. Mas eu não sei, doido. Não sei. Tá ligado? Ó, os pessoal sempre tentam entrar nas paradas, mas tem que aproveitar os armários, gente. Os armários que é a play. Olha, desfregão ainda, rapaziada. Eu acho que seria uma baita play, viu? Não, acho que eu não consigo virar esfregão daqui. Consigo, consigo aqui, ó. Ai, não, não é bom virar esfregão, gente. Não, não. Esse esfregão é muito grande. Ai, perfeito. Esse aqui tá legal. Ah, aqui, ó. Perfeito, mano. Só ficar... Ó o doidinho aqui. É só ficar aqui parado, mano. Junta aí, junta aí eu e ele aqui, ó. Acabou. Deixa eu testar essa parada aqui, ó. Dá pra eu girar meu objeto, rapaziada. É pra ele se alinhar com o outro, entendeu? Então é tranquilo, é tranquilo. Oh! Caraca, ele me errou, ele me errou. Ele me errou, gente. Ele me errou. Ele me errou, ele me errou, ele me errou. Pera. Ele acertou outro cara, doido. Tipo assim, ele acertou o cara e me acertou porque eu tava dentro, entendeu? Resumidamente, o cara tentou me sabotar aí, viu? Eita, não, 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 não. Bate aqui, não. Mentira! Ele me viu! Mano, ele reconheceu, gente. Ah, eu tava no lugar errado, mano. Ai, rapaziada, aí é faia, velho. Olha, eu posso pegar literalmente a arma mesmo, olha só. E eu miro, mano. Eu miro. Nossa, legal. Curti, curti. Quer ver, ó. Eu sei onde tem uns esconderijos, viu? Eu sei onde tem uns parcer meus escondidos. Tá? Ah, eu preferi a arma, rapaziada. Eu acho melhor, viu? Dá pra dar bala em todo mundo, olha só. Só a mira que é um pouco memes, né? Deixa eu ver... Ah, tem cara susa aqui? Ah, não. Eu acho que aqui... Opa! Ó a pranchetinha! Toma a bala! Tomou, rapaziada. Uma killzinha pra mim, tá? Poxa, doido. Eu queria começar com isso aqui, gente. Eu vou começar de arma, viu? Deixa eu ver, ó. Opa, essa pranchetinha tá susa, viu? Essa aqui também. Ah, meu, isso deu uma balinha só pra averiguar. Essa parada aqui no meio do nada. Hum? Opa. Não, nada aqui. Tá, tamo de boa, tamo tranquilaço. Pranchetinha. Falta dois. Ah, eles ganharam. Ah, não, rapaziada, mas tá. Mano, de assassino eu tô mais ou menos, tá? Não tô 100%, tá ligado? Eu queria ser o próprio rapaziada, tá ligado? O brabo. Mano, meuzão comprou uma arma nova, gente. Eu queria pegar uma gun. Essa gun aqui, ó. Será que ela dá mais dano? Acho que não, né? Acho que elas só são de boa, limited. 15% de dano a mais. Dão sim, gente. Olha só. 7% de amo. Eu não sei o que é amo, mas é alguma coisa. Tá, mano. Começou mais uma aqui, rapaziada. E eu, sinceramente, eu estou triste, velho. Eu acho que deveria ter um jeito, não sei como, de eu me esconder muito melhor aqui. Talvez virando esse bagulho aqui, rapaziada. Aqui tem lugares que realmente a gente não pode ir, mano. Isso me quebra, tá? Isso me quebra porque, cara, é B.O., rapaziada. Eu acho que o melhor mesmo é a gente virar uma florzinha, mano. Além dela ser mais rápida, ó, aqui só tem um campo de cogumelos, com certeza. Eita, doido. Pera aí. Olha lá, ó. Vou dar um assovio já, meu assovio de cria. Viu, ó. Perfeitinho. Cara, o ruim é que eu sou a única flor aqui, rapaziada. Eu teria que ir pra um campo florido, entendeu? Pra ficar de boa. Agora, ser a única flor aqui é complicado, mano. Porque aí... Pera aí. Será que dá pra eu correr pra lá? Pera, 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 pera. Bem de penetrinha aqui. Ninguém me viu. Legal. Ó, perfeito. É aqui mesmo, rapaziada. Na verdade, dá até pra ficar mais pra lá. Olha aqui, ó. Opa! Você não me viu, tia. Você não me viu. Será que ela me viu? Olha ela vira... Ah! Eu alertei aqui. Caraca, mano. Os caras vão fazer um triple kill aqui, mano. Se vir pra cá, viu? Porque o tanto que eu alertei os caras aqui... Oh! Corre, corre pra caramba, tia. Vira outro objeto. Calma. É só virar uma fogueirinha. Ai, não. Ela vai me levar, gente. Ah, mano. É muito difícil, cara. Ser o esconderijo, mano. É mais fácil ser o pegador. Tá ligado? Eu acho, rapaziada. Sendo bem sincero. Deixa eu ver. Vou pegar a minha arminha aqui. Eu vi um parça ali, ó. Um parcinha meu aqui, ó. Toma a bala! Caraca, de arma é bem mais fácil de derrotar os caras, gente. É bem mais fácil. Pera, que eu vou dar bala em todo mundo aqui. Eu quero ver. Ó, dá uma bala em cada um aqui, ó. E esses dois troncos aqui? Olha lá! Ah, para que eu sou bom de mira, fi. Gente, dois troncos no mesmo canto. Ninguém percebeu. Aí é loucura. Deixa eu ver essa caixinha aqui. Não, vai rodar também. Cara, tem muita planta aqui nesse local. Deixa eu ver, ó. Uma cerca bem sus. Esse vaso de planta aqui, mano. Não, eu estou dando uma bala em cada um, gente. É, não. Eu sou desse jeito, tá ligado? Essa caixinha no meio do nada aqui. Ninguém suspeitou? Caraca, doido. É, gente, não. Dessa vez os caras estão escondidos muito bem, mano. Acabam minhas balas. Ah, não. Agora voltou. Calma. Legal. Mano, eu acho que os caras vão estar tudo aqui em cima, gente. Lembram de onde era o meu esconderijo? Os caras vão estar aqui, mano. Esse 100%. Eu sou pequeno. Eu não consigo pular, velho. Ah, eu vou ter que subir, então. Deixa eu ver. Acelera. Acelera bem. Espera. Dá uma bala. Ai, doido. Um ruim é subir aqui, velho. É muito ruim subir aqui, gente. Eu não consigo. Ó, esse tronco aqui não é fictício. Ele realmente é uma play. Esse mapa aqui... Cara, esse barril não estava aqui. Estava assim. Caraca, doido. Olha. Foi quase, hein. Ah, rapaziada. É bem mais coisado, né? Se eu... Opa. Não. Essa plantinha aqui. Não. Nossa, gente. Ó, daqui dá pra ficar, hein. Dá pra virar uma plantinha bem aqui, mano. Porque todas... Mano, é tipo assim. O cara que decorou esse mapa, rapaziada. O cara realmente, tá ligado? Tá com o sensor ali em dia. Mas eu nunca vi esse mapa aí. É complicado, tá ligado? Olha, dá 10 de dano a mais. Caraca, tem umas armas muito loucas aqui, né, gente? Olha só, 10k essa aqui. Ela dá 10% de dano a mais. Essa dá 15. Cara, essa aqui dá 100% de dano a mais. Nossa. É literalmente uma kill, né? Você dá um tiro, pum. Acabou. Deixa eu ver. Gente, vamos escolher uma cidade. A cidade é o que mais me complica, mano. É o que mais me quebra. Tá ligado? Ué, gente. Essa aqui não é a cidade. Ah, é uma cidade. Mas eu não achei que fosse essa cidade. Essa cidade é que eu nunca vim, gente. Deixa eu ver. O que que eu vou virar aqui? Aí. Doido. Era bom, rapaziada. Era bom. Virar um objeto bem pequeno, doido. Qualquer coisinha bem pequena. Um cone. Eu acho que um cone é uma play, viu? Um conezinho. Uma bola. Ah, uma bola é mais play ainda, gente. Porque aqui é uma praia, né? Eu acho que vai ser uma boa. Olha, ainda mais se eu ficar mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Eita, lá. Nem ferrando. Tem um pegador ali. Ele tá me dando bala, esse cara? Deixa eu correr. Palma. Tá mais ou menos aqui, ó. Esse cara tá me vendo? Ixi, ele pensando. Ele pensando e refletindo sobre a vida. Gente, é por isso que é bom ser um objeto pequeno, mano. Porque eu posso dar o len neles aqui, ó. Tá ligado? Eita, poxa. Se bem que ele acertou um mano bem ali, hein. Olha. Sobrou foi nada. Deixa eu ver, ó. Só tem ele pegando. Tá ótimo. Legal. Vou dar um assovio aqui pra ganhar mais uns dinheirinho. E, mano. Se vocês curtiram esse vídeo, rapaziada, eu trago outro. Tá ligado? Dessa vez, de fato, como pegador. E comprando a arma mais forte do jogo. Tá ligado? Eu compro a mais forte assim pra ver se eu dou hit aqui na galera. Entendeu? Então a gente vai vendo isso aí. Vai vendo isso aí. Cara, o cara só pegou um. Esse cara aqui, rapaziada, ele joga tão bem, mano. Esse maninho aqui, ó. Ele joga muito bem esse jogo. Deixa eu ver, ó. Eu vou dar um assovio aqui. Calma. Opa, quem é que vocês estão acertando, gente? Ó. Eu só não entendi muito bem o que o T faz, ó. O T, a skill e o ability de localização. Ah, ó. Eu faço uma localização de propósito, mano. Tá ligado? Eita, poxa. Eita. Ó o poste aí atrás, tio. Pega o poste, mano. Olha o poste, gente. O poste loucão dessa ideia. Ixi, duro. Ah, não. Esse cara tá totalmente off, gente. É sério, mano. Vou dar mais um assovio aqui. Se esse mano vir pra cima de mim agora, eu vou ficar muito triste, mano. Olha onde o poste tá, gente. Tá todo mundo... Cara, ninguém tá nem aí, gente. Os caras tão super de outro canto, mano. Pera. Agora eu vou ter que tomar cuidado aqui, viu? Olha o poste aí. Mano, gente. Esse poste tá invisível. Só pode, mano. Esse poste tá muito invisível, gente. Não tem outra explicação, cara. Olha o poste literalmente andando por aí. Como quem não quer nada, tá ligado? É, só dá bala nele de pistola. Vai, dá bala nele. Esse cara tá tirando. Gente, não. Aquele poste, ele tá totalmente louco, mano. Totalmente. Vou dar mais um assovio aqui. Opa! Ele me viu. Esse me viu, viu? Olha. Ele me viu. É, tio. Você me viu? Será que você me viu? Será que ele me viu, gente? Ele tá bugado. Ele tá lagado, esse cara aí. Ó, ele pulou ali já num lugar que não me pega mais. Tá ligado? Perfeito, mano. Perfeito. Fora que eu tenho... O que que é isso aqui? Esse lock? Não entendi o que que é esse lock. Acho que é pra bloquear e não pegar nenhum coisa, né? Se eu não me engano. Bom, eu não sei. Eu só sei que... Esse cara não me pega não, rapaziada. Esse cara tá muito lagado pra me pegar. Deixa eu ver quem tá perto aqui. Só esse pegador aqui. Mas esse cara aí, rapaziada, totalmente louco, tá? Eu não sei por quanto tempo que eu fico assim. Ai, fim do game. Acabou, gente. Nossa, mano. Ah, rapaziada, eu sou muito bom, mano. Não tem jeito, tá ligado? Não tem jeito. Esse joguinho assim de se esconder, cara. Eu sou fenomenal. Não tem jeito, tá ligado? Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você que chegou até aqui, tá? E é nóis, mano. Deixa o likezão aí. Se você quiser uma parte do vídeo desse vídeo aqui, comenta. Pra que eu possa, sei lá, rapaziada, comprar uma espada. E, sei lá, mano, comprar a arma mais forte do jogo. E levar todo mundo com um tiro só, tá ligado? Fechou? É isso, mano. Valeu. Falou e fui!